Deus criou com tanto ser Homem e mulher E fez brotar nos corações Amor bonito E como Deus é infinito O amor precisa ser E é com esse amor que eu quero amar Você Nosso amor não é um raio Não é chuva de verão É alimento que sustenta o coração Com você eu vi que a vida Pode ser feliz aqui Você é a parte que faltava em mim Por isso eu te amo Te amo Te amo Te amo Vou nadar nos braços da felicidade com você Por isso eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Deus te posta o meu caminho Pra alegrar o meu viver Nunca vi amor tão puro Como vejo em seu olhar Cada dia isto só me faz te amar Deus olhou nossa união Com carinho aprovou E bondosamente nos abençoou Nosso amor não é um raio Não é chuva de verão É alimento que sustenta o coração Com você eu vi que a vida Pode ser feliz aqui Você é a parte que faltava em mim Por isso eu te amo Te amo Te amo Te amo Vou nadar nos braços da felicidade com você Por isso eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Deus te posta o meu caminho Pra alegrar o meu viver Nunca vi amor tão puro Como vejo em seu olhar Cada dia isto só me faz te amar Deus olhou nossa união Com carinho aprovou E bondosamente nos abençoou E bondosamente nos abençoou E bondosamente nos abençoou Eu te amo